No próximo episódio de Velhos no Asilo Eu acho que eu vou chamar a Eugênia pra sair Pô cara, você não sabe Ela só sai com caras mais velhos É o quê? É o quê? Nossa, você tá tão bonito hoje, Osmar Assista todas as quintas e sextas da noite Só na TVTV Assista todas as quintas e sextas da noite